O som é radinho de piga, não está dizendo nada O som é radinho de piga, não está dizendo nada Se tentar bater de frente vai tomar um sacodão Se tentar bater de frente vai tomar um sacodão Se tentar bater de frente vai tomar um sacodão Se tentar bater de frente vai tomar um sacodão Esculacha no grave, esculacha no grave Terrorista da potência Terrorista da potência Terrorista da potência O som é radinho de piga, não está dentro Se tentar bater de frente vai tomar um sacodão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL